Juliana, ontem teve uma reunião com o pessoal da polícia, com o tenente, sobre a questão segurança e aglomeração aqui no Ateu. Qual é a posição da sua parte, que é um restaurante também aqui no Ateu? Então, o nosso restaurante aqui, o movimento em si é bem tranquilo, bem sossegado, o pessoal que vem aqui é mais para almoçar, o petisco. O que tem acontecido, o pessoal que vem aglomerar durante a tarde tem atrapalhado o clientela que quer frequentar o restaurante à tarde. para passar aqui, então o clima aqui fica meio tenso por conta dessa aglomeração. Mas agora com o policiamento, vamos ver como é que vai ser e eu acredito que vai dar tudo certo. O pessoal vai ficar tranquilo, na paz, de boa, pode vir curtir o que a gente está esperando.